São Paulo vai precisar vencer o Botafogo no Pacaembu para se afastar definitivamente da zona de rebaixamento. O repórter Alexandre Silvestre tem as informações do Tricolor. Pessoal, o São Paulo está em regime total de concentração para o jogo de domingo, às 5 da tarde no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo. Tanto que eu falo, aqui do lado de fora do CT da Barra Funda, atividade de hoje totalmente fechada à imprensa. Não temos imagens, muito menos entrevistas com treinador ou jogadores. O São Paulo teve sua sequência de invencibilidade na competição quebrada na rodada passada. Perdeu em Porto Alegre para o Grêmio. Vinha de 5 jogos sem derrota, com 3 vitórias e 2 empates. Estacionou nos 45 pontos e está a caça da meta estipulada pelo Departamento de Futebol, que é alcançar o quanto antes os 47. Se ganhar do Botafogo no final de semana, pula para 48 e elimina o risco de rebaixamento para a segunda divisão. O professor Dorival Júnior tem desfalques importantes e retornos também importantes. Hernanes não joga, está suspenso, assim como o zagueiro Arboleda. Em compensação, voltam. O Militão para a lateral direita provavelmente será escalado para compor a linha defensiva do Tricolor pelo lado direito. Ele que cumpriu a automática. E o Cueva, que retorna da seleção peruana, conseguiu a classificação para a Copa do Mundo, vem motivado e reforça o Tricolor para esse jogo de domingo contra o Botafogo no Pacaembu, com casa cheia mais uma vez. Um abraço, bom final de semana. Nos vemos no Mesa Redonda. Olha, o São Paulo se fecharam. Quase fecharam o Silvestre, eu estou assustado. Foi lindo. Foi um belo fechamento. Foi que maravilhoso. Quase prendeu ele. Agora, a única coisa boa para o São Paulino é a volta do Cueva. Depois que o Cueva foi para a seleção, o São Paulo perdeu três jogos. Não conseguiu ganhar mais. Então, quer dizer, o Cueva é mais importante que o Hernanes. Não é que o Cueva seja mais importante que o Hernanes. Mas como foi para a seleção peruana, ele é o homem da segunda bola. Ele dá o passe para o cara lá na frente fazer o gol. Foi assim, né? O Farfã fez o gol desse passe do Cueva, jogada do Cueva. Então, o Cueva é importante para o cara dar a finalização. O Hernanes é o cara dos gols milagrosos, dos gols de surpresa. Mas a questão é que ele não é o homem da finalização. Ele vem de trás, faz gol de foto, essa coisa toda. Agora, o Cueva não. O Cueva é um armador. E o São Paulo sentiu uma falta danada do Cueva. Então, legal que o Cueva está voltando. Eu acho que o São Paulo ganha do Botafogo. E se livra de vez, ou chega à meta, pelo menos, dos mais de 47 pontos que o Dorival Júnior queria.